Arroz com costelinha de porco Almoço super completo e econômico Em um recipiente, adicione 500g de costelinha de porco Pimenta do reino Sal a gosto Cominho 4 dentes de alho ralado O suco de 1 limão E misture tudo muito bem Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site Testereceitas.com.br Deixe marinar por 10 minutos Em uma panela, adicione o azeite, 2 colheres de sopa de açúcar E mexa até que o açúcar se dissolva por completo Em seguida, acrescente a costelinha e frite até dourar Agora, adicione 100ml de água Tampe e deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos Acrescente meio pimentão vermelho Meio pimentão verde E uma cebola roxa picada Em seguida, adicione 2 dentes de alho ralado E misture bem Acrescente 500g de arroz cru Páprica doce Sal ao gosto E agregue Depois, adicione 600ml de água Misture, tampe e deixe cozinhar até secar a água Inscreva-se Finalize com cebolinha a gosto Experimente fazer essa receita aí na sua casa Tenho certeza que a sua família vai adorar Um beijo e até a próxima receita